Graça e paz a todos, momento da nossa oração. O mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender, eu creio em ti. Eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Eu passei o tempo certo da vitória te entregar, este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Aleluia Jesus, bendito seja o teu nome Senhor. Ah Senhor como é bom, como é bom ó Deus, parar neste momento, para poder ó Deus, ouvir a tua voz. Para poder fazer a nossa oração deste momento, entendendo que o Senhor sabe de todas as coisas. Como nós precisamos da tua mão Senhor. Vem Espírito Santo. Que a tua graça seja sobre as nossas vidas. Sem a tua graça, sem a tua presença, nós não alcançamos. Senhor, meu Deus, o que precisará mais acontecer, para que cada um dos teus filhos possa entender. Que cada um possa entender, ó Pai, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Não podemos, ó Deus, a criatura jamais pode estar. A criatura não pode estar distante. Mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora. É, ele se cala. Verdade. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo para ti, sussurrando no teu ouvido. Aleluias. Eu cuido de ti. Aleluias. Eu cuido de ti. Eu creio nisso. Eu creio, Senhor. Comece a sorrir. Bendito seja o teu nome para sempre, ó Deus. Eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor cuida de nós. Eu creio, ó Deus, quando nós nos aproximamos. A criatura não pode ficar longe do seu Criador. E sabemos que o Senhor nos criou. O Senhor estabeleceu, ó Deus, sobre nós, a tua graça. Vem, Espírito Santo. Somos totalmente dominados pelo Senhor. Sem a tua presença, nós não alcançamos. Sem a tua presença, nós não somos nada, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, manifestar a tua graça. Porque eu sei, ó Deus, que agindo, Senhor, ninguém impedirá. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, tocar em cada um dos teus filhos que acompanham na oração agora. Que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração neste momento, para poder falar contigo. Com os meus joelhos dobrados, eu clamo a ti neste momento. Pedindo ao Senhor, ó Deus, pedindo ao Senhor, ó Deus, que abra os céus para ouvir a nossa oração. Ai, Espírito Santo, como é bom este momento que nos voltamos a ti. Ai, inclina os teus ouvidos para ouvir a oração dos teus filhos. Deus, eu estou diante de ti neste momento e eu clamo junto, ó Deus, com esta ovelha, com esta vida que me ouve neste momento e que ora junto comigo. Deus, ó Deus, o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que perdoa os pecados, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que anima a nossa alma, a nossa vida para prosseguir. Sem a tua presença nós não alcançamos, sem a tua presença nós não estamos, sem a tua presença. Toca, Senhor Jesus, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder. Ó, o Espírito Santo, como tu és grande, Senhor, como o Senhor faz proeza. Pai, o teu milagre, ó Deus, é incomparável. Pai, eu coloco diante do Senhor, cada uma vida, ó Deus, e repreendo toda a cilada do inferno contra as nossas vidas deste momento. Contra a vida dos teus filhos, ó Pai. Pai, quantos de nós tem sentido, ó Deus, apunhalada pelas costas. Ah, meu Deus, como muitas vezes dói, Senhor. Porque não estamos esperando, e muitas das vezes é por pessoas que confiamos. que acreditamos, ó Deus, em Suas palavras, até mesmo pelas Suas ações. Mas o Senhor é Deus, que contempla todas as coisas, ó Pai. E em Ti, Senhor, simplesmente em Ti, estamos alegres, ó Pai. Oh, aleluia, aleluia. Por que estás abatido a minha alma? Ah, creia tão somente, se porventura há alguém que está abatido, Senhor. Se porventura há alguém que está triste, se sente abandonado no meio da escuridão da vida. Meu Deus, que cada um possa ver a Tua glória. Sabemos que o Senhor, no meio das dificuldades e daquilo que, ó Pai, parece ser tão impossível para a nossa vida. O Senhor é o Deus que nos sonda, o Senhor é o Deus que nos conhece, o Senhor é o Deus que sabe das nossas limitações. Pai, neste momento, eu apresento o Teu Filho, esta ovelha que segue comigo nesta oração. Essa pessoa, Senhor, que ora junto comigo agora. Eu oro, ó Pai, repreendendo todos os males que, porventura, têm sondado e rondado esta vida. A Tua Palavra diz... A Tua Palavra diz, ó Pai, que os demônios estão ao derredor, procurando alguém, rugindo. Procurando um espaço, ó Deus. Meu Deus, que possamos vigiar no nosso dia, no nosso, ó Pai, nas nossas ações, para que depois não possamos arrepender. Para que depois, ó Deus, não possamos nos entristecer. Ó Espírito, Espírito, Espírito. Venha trazer calmaria, ó Deus, em nossas vidas. Faça, Senhor, cada vez mais e a cada minuto que os Teus filhos tenham fé. Creia, creia, que tão somente o Senhor, sarará, o Senhor colocará, tudo no seu devido lugar. Mas nós precisamos entender, que é só na Tua presença, que é a abundância de alegria. Tem coisas que acontecem que jamais iremos entender, tem coisas que acontecem que jamais iremos entender. Mas, ó Deus, quando nós estamos na Tua presença, mesmo no meio das dificuldades, haverá momentos de alegria. Porque o Senhor não deixará vacilar o nosso pé, meu Deus, que possamos, ó Deus, vigiar nas palavras. Que possamos, ó Deus, jamais apartar da Tua presença, na Tua casa, no templo, para Te adorar, para bem dizer ao Senhor. Viva o Senhor para sempre. Eu Te louvo, Senhor, eu Te louvo porque Tu és santo, porque a Tua benignidade dura para sempre, porque Tu és Deus e porque o Senhor está acima de todas as coisas. Pai, aonde tiver uma pessoa triste, ó Deus, neste momento, ó Pai, nós simplesmente apresentamos diante do Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida de nós, cuida, Senhor, de nós. Pai, jamais, ó Deus, podemos, ó Senhor, viver sem a Tua presença. Jamais, ó Deus, jamais, jamais, ó Espírito Santo, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, que a barreira do impedimento caia agora. Senhor, eu não sei qual é a área que os Teus filhos estão precisando agora. Eu só sei que o Senhor, o Deus que servimos, o Senhor é Jeová, Jirei, o Deus da provisão. Pai, eu creio, Senhor, eu creio, 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 Senhor, Eu creio Senhor, eu creio que a Tua glória será manifestada, eu creio que o Teu poder, o Senhor é o nosso amigo, o nosso ajudador, o Senhor não nos desampara, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, guarda Senhor Deus, todos os nossos bens, guarda as nossas vidas ó Pai na Tua presença, que a tristeza que por um acaso tinha assolado o coração dos Teus filhos, salhe agora no nome de Jesus, eu repreendo toda dúvida agora, e que a fé seja acrescentada no nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor se estende de geração em geração, eu acredito a Deus, eu acredito Senhor, eu acredito, eu acredito, o Senhor é o melhor amigo ó Pai, eu acredito, eu acredito, Senhor, o amigo verdadeiro que nunca perdeu uma batalha e que nunca nos deixa, que possamos prosseguir, ah Senhor, prosseguir, que o amigo que eu encontrei, o amigo que os Teus filhos têm, que é o Senhor, Senhor, a Tua palavra diz, que nós não devemos confiar em carros nem em cavalos, que nós não devemos confiar, ó Deus, nisso ou naquilo, somente no Senhor, estamos na Tua presença, salmodeando, adorando, bem dizendo, teu nome, teu nome, eu acredito que a alegria entrou a esta casa, que a bênção entrou, que a provisão chegou, no teu nome, porque temos um amigo verdadeiro, o Senhor, o Senhor não nos deixa, quando clamamos pelo Senhor, amém, 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 que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, e até a próxima no nome de Jesus, vou deixar aqui um hino, para que você medite um pouco, saiba, nós temos um amigo, nosso amigo é Jesus, amém, 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 amém Glória a Deus Ah, Deus Sim Oh, aleluia Ele já pagou Jesus Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo certo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Aleluia Jesus Que pelo certo a própria vida renunciou É verdade Senhor Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus A c 방angular Mostrou do meu passado E ME PERDOOU E me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo certo a própria vida enunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo certo a própria vida enunciou Que pelo certo a própria vida em uma cruz Que pelo certo a própria vida em uma cruz Que pelo certo a própria vida em uma cruz